Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou comentar mais alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar, eu quero falar da loja de itens porque na última atualização, no caso a atualização que teve ontem foi encontrado nos arquivos, como dá pra ver, uma nova sessão na loja chamada de volta depois de mil dias, ou seja, um item que vai voltar na loja depois de muito, muito tempo, no caso, mais de mil dias sem aparecer na loja e se trata então da picareta Pile Driver, essa picareta que estou mostrando aí na tela para vocês porque ontem também foi encontrado alguns pacotes que vão aparecer na loja e um dos pacotes é esse aí, que é o conjunto das duas skins de lutadores e dá pra ver que no conjunto tem essa picareta e olhem só, ela apareceu pela última vez na loja no dia 22 de agosto de 2018 a exatamente mil e oito dias atrás e ela apareceu somente três vezes na loja nesse dia 22 de agosto, também no dia 20 de julho que ela foi lançada e no dia 21 de julho daquele ano então, considerando que o item não volta a mais de mil dias e apareceu somente três vezes na loja desde quando foi lançado é um item extremamente raro na verdade, é o segundo item mais raro da loja que não volta aí, no caso, há mais tempo só perde pra Asa Delta em comum, chamada Raptor, como dá pra ver que não aparece na loja há mil e vinte e nove dias desde o dia 1º de agosto de 2018 ou seja, faz um pouco mais de tempo mas apareceu muito mais vezes na loja, tá ligado? essa picareta aí, como dá pra ver, apareceu somente três vezes e não volta há mais de mil dias ou seja, um item muito raro é o segundo item mais raro da loja considerando o tempo aí que não volta aí pra galera poder comprar e claro, né, a picareta mais rara da loja ela vai estar voltando muito em breve só que claro, né, raridade não quer dizer que o item é legal eu, por exemplo, não acho essa picareta bonita muito pelo contrário, acho ela bem feia até e a galera também, né, pelo jeito acho que compartilha a mesma opinião porque mesmo que foi vazado, né, que essa picareta vai voltar eu não vi ninguém se empolgando com essa notícia, né porque pelo jeito, acho que ninguém é muito empolgado em comprar essa picareta mesmo assim, né, se trata de um item super raro que vai voltar na loja muito em breve aí você sempre fala, Iva Gabs, e por acaso a skin da Renegade Rider não volta há mais tempo do que a picareta e essa Delta que tu falou? Sim, manos, ela não volta, né, faz mais tempo só que a Renegade Rider, como eu já comentei ela foi de loja de temporada não foi da loja de itens comum, né então era diferente lá na primeira temporada por isso eu considerei somente itens, né, comuns vou dizer assim, que aparecem na loja de itens normalmente e essa picareta no momento é o segundo item mais raro que não volta aí há mais tempo e mudando agora de assunto eu quero comentar algumas curiosidades bem interessantes aí do tema da próxima temporada bom, tipo assim, essa altura acredito, né, que boa parte de vocês já sabe que o tema da próxima temporada já é confirmado, né, que vai ser um tema de alienígena e a Epic Games vem, digamos que dando dicas pra gente desse tema já faz muito tempo por exemplo, na skin do clube, né desse mês de maio no dia que ela foi anunciada a Epic Games colocou essa tela de carregamento no site deles, né, que foi uma recompensa aí do clube também e dá pra ver, manos, que atrás aí do personagem ali dá pra ver um desenho de uma nave espacial digamos que abduzindo um ser humano ou seja, claro, né, relação com alienígena e outra coisa também, né, foi o primeiro bônus aí do mês de maio que foi essa tela de carregamento, né que mostra aí uma cidade do futuro a ursinha rosa, como todo mundo sabe e dá pra ver, tipo, lá em cima, manos um desenho de alienígena também onde estão marcando em vermelho então a Epic Games já vem, né, digamos que dando dicas desse tema pra gente já faz um certo tempo e de fato, né, acho que o tema da próxima temporada é a de alienígena e outra parada importante é sobre as naves espaciais no vídeo, né, postado mais cedo eu comentei que vai ser lançado naves espaciais no mapa que vão interagir, né, com a galera abduzir, né, aí você durante a partida e tudo mais só que de acordo com o Leaker Hypex é possível que essas naves espaciais apareçam no mapa antes mesmo do lançamento da próxima temporada ou seja, no finalzinho dessa temporada 6 olhem só o que ele comentou no seu Twitter os OVNIs começarão a aparecer no final dessa temporada somente em partidas casuais e não em partidas competitivas como era imaginado e eles irão abduzir jogadores aleatoriamente curá-los totalmente e jogá-los em outro lugar e a razão pela qual ele tá falando isso é porque já existe um sinal de evento nos arquivos do jogo que é somente, né, habilitar dentro do game chamado ADP-07 e isso significa, mano que já tem nos arquivos todas as coisas com relação a essas naves espaciais elas já estão prontas para serem colocadas de fato dentro do game não precisa mais atualização, né pra colocar coisas dessas naves nos arquivos do jogo por exemplo e ele comenta, né que já tem tudo com relação a essas naves incluindo até mesmo os sons delas só que um detalhe ele falou que falta uma coisa que é a imagem dessa nave espacial, né a textura dela só que ele comenta que possivelmente isso está criptografado nos arquivos ou seja está sendo protegido pela Epic Games para não ser vazado então resumindo há sim uma possibilidade que essas naves espaciais apareçam no mapa antes do lançamento da próxima temporada no finalzinho aqui da temporada 6, tá não é 100% confirmado só que claro uma parada bem interessante e pra finalizar aqui o assunto dessas naves eu já tinha comentado em alguns detalhes dela que tinham sido vazados mas também outras coisas foram reveladas bem importantes o que eu já tinha falado é o seguinte que quando você vai ser abduzido sua vida e escudo serão restauradas para 100 tem uma capacidade máxima de 20 jogadores podem abduzir esquadrões inimigos em massa escolhem quem será abduzido e aparecem no primeiro círculo da tempestade e outras coisas vazadas são as seguintes quero agradecer o Janzitz que ele acabou traduzindo melhor levam 3 segundos para selecionar avisar os abduzidos demoram 2 segundos para abduzir apenas 1 spawn em seguida aumentam para 5 provável aparecem 15 segundos após cada círculo da tempestade e chances de spawn na ordem dos círculos 10%, 20%, 40%, 80% e 100% ou seja já foi vazado o som alguns detalhes muitas estatísticas dessas naves então de fato que falta somente a textura a imagem como o Hypex comentou que possivelmente está encriptada então de fato tudo indica que essas naves podem ser lançadas antes do final dessa temporada mas como eu disse por enquanto não é nada confirmado se tiver alguma informação a respeito do lançamento desses OVNIs eu comento aqui no canal com vocês mas dá para notar que com certeza vai ser uma parada bem diferenciada sendo colocada no mapa digamos que interagindo com a galera aí durante a partida e para finalizar então vamos nos comentando os desafios da décima primeira semana que vão ser liberados amanhã de manhã olhem só a tarefa lendária para você causar dano com pistolas duplas que foi a arma que voltou do cofre nessa semana primeiro estágio 1500 de dano depois 3000, 4500, 6000 e 7500 e as tarefas épicas vão ser essas uma delas para você manter o escudo cheio por um minuto usar 3 ataduras jogar 3 modos de jogo diferentes gastar barra de ouro com fogo frio eliminar um oponente a mais de 25 metros de distância colocar um cristal de espírito na montanha mais alta e visitar as ruínas do espectro e também da sombra então está aí lembrando que amanhã de manhã eles vão ser liberados e claro como sempre eu vou trazer um vídeo dando dicas para vocês se você tiver alguma dificuldade de dar uma passada aqui no canal tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você espera desses ovnis que pelo jeito vão chegar no jogo em breve como eu disse pode ser que ele chegue ainda até o final aqui da temporada 6 se tiver alguma confirmação mais concreta sobre essa informação é claro eu vou atualizar vocês por aqui mesmo assim o tema alienígena está muito perto de chegar já no Fortnite e se você gostou do vídeo deixa o like porque me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui